Olá, um abraço a vocês que curtem o nosso canal Irmãos da Obra Araraquara. Vamos apresentar mais um vídeo com dicas de construção civil. Quero agradecer desde já por estar visualizando esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho e já deixar um like, ok? No vídeo anterior foram dadas dicas super importantes a respeito da impermeabilização. Em uma delas é sobre a execução do reboco antes ou depois do contrapiso. Nesse caso fizemos o reboco antes e agora estaremos apresentando como é executado o mesmo. Acompanhe o vídeo. Vamos lá. Primeiramente conferimos a espessura do reboco antes de chapear a massa. E não esqueça de proteger as caixinhas de energia. Só assim começaremos o processo do reboco, ok? Para o aplicar a massa de academia. O processo de secagem vai levar algumas horas, porque estamos rebocando onde foi impermeabilizado. Vendo que a massa já está secando, o próximo passo é sarrafiar essa massa, ok? E usando uma régua de 1,5m a 2m para dar alinhamento do reboco já finalizado na parte de cima, ok? Assim a parede vai ficar alinhadinha. Depois de terminar de sarrafiar esse reboco do balão, conferimos se está alinhado com o reboco de cima e depois começamos o processo de desempenhar esse reboco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E para finalizar, com um bloco de espuma, damos aquele toquinho final para que esse reboco fica chique, perfeito. E aí Ok? E aí E não se esqueça de dar um toque final nas caixinhas de energia. Um grande abraço a vocês que curte o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho e deixar o like. Um abraço e até o próximo vídeo.